Música 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 Galera Falta pouco para elas chegarem E A gente tem que fazer Alguma coisa para Para que as férias Já que as férias estão acabando É Pô, é verdade É verdade Isso Tamo no tédio Galera É Isso mesmo Por que que a gente não fica unido Até que o professor volte É verdade É É Eu também Pois é A gente tem que ficar unido para sempre ainda né É verdade É É É Não dá para fazer isso não Sei lá É É A gente A gente não tem muita coisa para fazer aqui não Pois é Galera Oi É Não dá para a gente fazer nada mesmo não A gente vai ter que ficar aí toda hora Até que as aulas voltem É Exatamente Poxa que pena É É É É É Mesmo Já que a gente não tem quase para fazer nada Pois é Pois é Pois é Pois é Hum Mas será que a gente A gente Literalmente fica aqui por Tempo demais Acho que sim bongo Mas será mesmo Hum É É verdade Ô galera Que que é isso aí lá no fundo É um celular antigo Hum É É É É É É A gente fica aqui até o professor chegar É É Não, 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 pera Que que é aquilo aí? É